Música Infelizmente a quantidade de crianças e de adolescentes com dificuldades para ler, escrever e calcular no nosso país aumentou absurdamente. Chegando ao ponto de quase 60% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não conseguirem ler palavras básicas, escrever palavras básicas e fazer contas básicas de matemática. Por isso, com um grupo de pesquisadores e clínicos, nós desenvolvemos o TDE2, que é uma das únicas ferramentas disponíveis no nosso mercado hoje para fazer um mapeamento quantitativo e qualitativo detalhado da aprendizagem, da leitura, da escrita e da matemática, principalmente da aritmética. Dando scores de tempo, fluência, velocidade e de acertos. E sobretudo de eficiência cognitiva para escrever, calcular e ler. Justamente por acreditar nessa ferramenta como pesquisador e profissional clínico e escolar, eu convido vocês para se formarem a partir do curso do TDE2. Espero que vocês curtam o nosso curso e cliquem no link abaixo para utilizar essa ferramenta para potencializar a avaliação, os laudos e o planejamento de intervenção de vocês. Música 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 Música